Música A Assembleia Legislativa do Rio Grande do Norte assinou um termo de cooperação no início do mês de julho com o parlamento catarinense e deverá aceder de forma gratuita conhecimento tecnológico através da ferramenta ELEGES, um sistema de gerenciamento da atividade legislativa totalmente digital em todo o seu trâmite, sem o uso do papel. Na Assembleia já há mais de um ano que a gente conseguiu tornar ele 100% eletrônico desde os processos que saem de dentro do gabinete, passando pelo plenário, comissões e retornando ao plenário para a deliberação final. Uma comitiva da área de tecnologia da Assembleia Legislativa do Rio Grande do Norte esteve visitando o parlamento catarinense. O grupo foi recebido pelo presidente Mauro de Nadal e acompanhou os trabalhos das comissões e as rotinas de tramitação processual da casa. Nós tivemos uma equipe da Assembleia Legislativa visitando o Rio Grande do Norte, em loco também. E esse termo de cooperação que nós firmamos vai permitir com que a gente consiga repassar a eles algumas expertise que nós temos aqui dentro do parlamento catarinense e por outro lado também buscar todo esse sistema de inovação que eles já têm implantado já com toda a prática de operacionalização deste sistema para dentro da Assembleia Legislativa de Santa Catarina. De acordo com o coordenador de gestão de projetos, desde a criação do sistema no Rio Grande do Norte a participação parlamentar e popular vem aumentando em relação aos projetos apresentados. O prazo de vigência do ELEGES em Santa Catarina é de cinco anos. Com esse sistema a gente conseguiu, desde o início dele, tornar ele 100% transparente e público. Todo documento que é iniciado dentro do processo legislativo, ele já está aberto a qualquer um que tem acesso. Além da presença também que aumentou, a gente conseguiu mensurar esses dados eletronicamente.